Oi amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rosi Leite, um canal que faz loucurinhas do bem para a nossa economia. Então já peço a vocês, nossa, peço a vocês que deixem aquele joinha, se inscrevam no canal, assim você nos ajuda muito para o crescimento do nosso canal. E também peço a vocês que desejarem comentar sobre o vídeo, comentem por favor, eu vou responder, principalmente nos vídeos da semana, porque o nosso canal tem vídeos diários. Então, ah, temos os anúncios também, por favor, se puderem estar deixando os anúncios rodar aí, que os anúncios são muito importantes para o canal crescer. Ativa o sininho, bora lá gente. Bom, o nosso canal é um canal de economia, né? Então, economia significa o quê? Concertos também. A maioria dos que me seguem aqui veem os vídeos todos os dias e sabem do meu dilema com a minha panela que furou essas pintinhas aqui, especialmente aqui, ó. São furinhos minúsculos, aqui no cantinho tem, e aqui. Essa panela, a história dela é a seguinte, ela é uma panela de aço inoxidável fundo triplo. Só sobrou o primeiro fundo aqui. É, tem uma outra parte grossa, deixa eu ver onde é que eu pus aquela parte grossa, não me lembro onde é que eu coloquei agora para mostrar para vocês. Mas eu vou pegar, eu lembrei, para que vocês entendam. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa parte aqui, grossa que está na minha mão, é bem feia, né? É uma parte de metal muito pesada. Essa ficava aqui. E sobre essa aqui é aquele outro fundo de inox, né? Que esconderia essa parte feia. Está feia também porque eu usei muito, né? Então, eu consegui remover essa parte grossa aqui, porque não teria como eu consertar a panela se eu não tirasse isso aqui. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Aí, então, ficou levinha. Aí, eu consegui descobrir como consertar, né? Andei vendo alguns vídeos. Eu posso simplesmente fazer uma camada aqui dentro, mas eu não quero. Olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero consertar ela por fora. E o que que a gente vai estar usando? A coisa mais antiga que tem para consertar, durepontos. Pelo menos que eu conheço, né? Isso aqui, ó, dá para fazer um monte de coisa com durepontos. Então, eu já abri, né? Estão aqui as duas. O que que a gente tem que fazer? Eu vou usar ela toda, porque eu vou tentar uma coisa nova. Vê como é que abre. Assim. Tem que misturar as duas para poder dar certo, tá? Tem que misturar as duas massinhas. Aqui. Cadê o outro lado? Cadê? Aqui. Não. A minha unha tá tão curtinha que eu nem consigo ver onde é que tá aqui. Achou! Aqui. Então, a gente faz isso aqui, ó. Tem que ser sempre por igual. Sempre. Se você não for usar o durepontos todo, você corta por igual, ó. Os dois juntinhos. Duas pontinhas. Vamos ter que se for dez gramas. Tem que ser dez da branca, dez da cinza. E agora, então, nós vamos fazer tipo uma massa de pão aqui. A gente vai misturar. Meu Deus, que trem mais duro. Opa! Vamos ir fazendo isso aqui para que possa se misturar. Eu lembro que meu pai fazia muito. Meu pai trabalhava com tudo. Eu vou tirar minha aliança. Vou botar ela aqui para não... Não ter problema. E vamos misturando a Rolly. Falando alguma coisa ali. É dura, tá? É bem dura. Mas a gente tem que sovar ela até ela ficar totalmente cinza. Então, eu vou sovar ela até ela ficar totalmente cinza. E já volto com vocês antes que a minha mão fique mais pegajosa. Já volto aí. Então, olhem aqui. Eu deixei esse prato aqui para não melecar a minha toalha de mesa. Um pouco eu fiz assim. Fui virando, porque eu não tenho muita força, né? Mas nós mulheres somos guerreiras. Eu poderia deixar isso para o meu marido fazer. Mas ele não ia querer gravar o vídeo. E eu quero gravar o vídeo para mostrar para vocês que é possível. As minhas amigas várias e várias de vocês seguidoras falaram. Rose, conserta com o Durepox. Aí eu falei, não, mas não dá. Mas é porque estava essa outra camada grudada ali ainda. Então, eu com muita valentia fui lá e tirei. Fusta daqui, fuça dali. Consegui tirar essa camada. Aí então ficou mais fácil. Eu acredito que pode ser até pouco Durepox para a panela toda. O fundo todo, né? Mas vamos tentar. Se não der, depois eu compro outra. Essa aqui até eu ganhei. Foi a minha amiga Carla Esgrote. Que foi no material de construção. E eu pedi para ela ver o preço. E ela já trouxe para mim. Ai, Rose, está aí. Já trouxe. Aí ela também vai consertar a panela dela. Na verdade, quem me deu essa panela foi ela, tá? Para dar para o meu gênero levar para sucata. Eu nem sonhava em fazer sabão. E a panela ficou, ficou, ficou lá atrás da casa. Aí quando eu comecei a assistir as minhas amigas aí no YouTube. Aí eu pensei, poxa, tem que ser de inox. Mas como? Onde é que tem uma panela grande de inox para eu usar? Aí lembrei dessa de Itacuja. Abençoada aí. E essa é a minha panelinha da sorte. Então ela não vai embora. Ela vai ficar aqui. Eu vou consertar ela. Pronto. Observem que está bem cinza. Agora, então, a gente vai trazer a panela aqui. Deixa eu ver aqui. Os furinhos mais importantes são esses aqui, ó. Aqui. Esses aqui. Onde está essas manchinhas pretas, isso aqui já está furando. Então eu tenho que trabalhar mais nessa região aqui da panela. Pelo menos hoje, né? Nessa região aqui. Então, a gente dá uma umedecida na mão para ficar mais fácil para trabalhar. Por isso está o potinho com água ali. Para trabalhar com a Durebox, né? Gente, cuidado com os olhos, boca. Lavem bem a mão depois para que vocês possam mexer com a Durebox, tá? Eu não consigo trabalhar com luva. O meu outro celular gritando ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou alisar o melhor possível e o mais fininho possível aqui para mim economizar o Durebox. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu tenho que mostrar para vocês. Olha aqui. Ela leva de três a cinco dias para que ela endureça, para que ela vede bem. e eu vou poder sim levar ao fogo. Eu uso muito para o banho-maria, né? Então, a gente vai fazer isso. Pegar mais um pedacinho e vamos continuar trabalhando aqui nela. Vamos fazer o mais fina possível aqui. Minha mão já está secando. e vamos fazendo assim. Mas aqui na beiradinha, ó. Aqui nessas beiradinhas, a gente tem que trabalhar ele todo para ele meio que fazer um fundo aqui na panela, tá? Eu adoro fazer essas coisas, então não vai ficar difícil, não. Na verdade, é bem agradável de fazer. E vocês estão, maluquinhas e maluquinhas, fazendo aqui com arroz, né? É isso aí. Vamos tampar bem aqui essa região aqui onde tem os furinhos. Agora aqui é só trabalhar bem. Vamos dar uma umedecida na mão e vamos trabalhar com a nossa massa de durepox. Aqui nas beiradas. Aqui. Vão ficando aqui comigo mais um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu dou uma paradinha. É que eu quero que vocês vejam que mulher também pode. Mulher deve consertar. Eu conserto muita coisa aqui em casa. Não que meu marido não faça. Ele faz, mas ele tem muito pouco tempo. Então, o tempo que ele está livre em casa, a gente quer estar junto, quer estar com a família, né? Conversar, fazer uma carninha de vez em quando. De vez em sempre, né? Final de semana aqui em casa. Graças a Deus a família sempre se une. Faz aquele churrasquinho, conversa. Nossa família é muito unida, graças a Deus. Agora vamos modelar. Vamos ver como é que está ficando aqui. Eu estou deixando que vocês vejam mais do que eu. Olhem, gente. Eu vou dar uma paradinha para não ficar muito longo. Já estamos com quase 10 minutos. E vou modelar o máximo que eu puder e já mostro para vocês mais um pouquinho, tá? Já volto. Bom, amores. Eu já estou 25 minutos aqui. Mas é que tem que ficar fazendo isso aqui, comedecendo a mão. Não deixe ar debaixo da massa, senão não vai dar certo. Então, com certeza, vai dar para fechar o fundo todo, tá? Vamos fazer um pouquinho junto com vocês agora. Vou dar uma olhadinha aqui. Pegamos mais uma pequena parte. e vamos modelando. Gente, está uma delícia fazer isso aqui. Eu estou brincando de massinha de modelar. Eu não tive brinquedo quando eu era criança. Na verdade, eu não tive infância, né? Trabalhei fora desde os 9 anos de idade. Quantos de vocês não fazem isso, né? Então, eu não sou nenhuma heroína. Somos todas heroínas juntas e os nossos amigos aqui também, da nossa geração. Eu estou fazendo 49 anos agora, daqui 24 horas. E nunca teve mamão com açúcar para mim. Sempre foi difícil. Mas vocês acham que hoje eu vou dizer, ai, me arrependo? Não. Eu precisei trabalhar. Então, para os meus filhos, eu não fui a melhor mãe do mundo. Eu não sou a melhor mãe do mundo. Eu não dou. Não dei. Eu não tive condições de dar o melhor. Tudo. Aquela faculdade, aquela coisa nada toda. Mas são bons filhos. São abençoados, trabalhadores, as meninas. Eu tenho 3 meninas, né? Vocês sabem. E casadas já, né? Bem casadas, graças a Deus. Os gerros são filhos. E meu garoto, meu único menino, tem quase 16. Eu não posso reclamar dos meus filhos. Eu fui a melhor mãe? Eu sou a melhor mãe? Não. Eu tenho erros. Eu cometo erros. Mas eu tentei passar para elas, e tento passar para Samuel também. O melhor. As melhores explicações. É que nada vem de graça. Tem que lutar para se adquirir tudo. Inclusive conhecimento. Conhecimento vem como? Estudando, praticando, principalmente o bem. Fazendo o bem para as pessoas. Isso é o que nós pais devemos deixar para os nossos filhos, né? Com certeza. Vamos dar uma modeladinha para tampar esse furinho aqui. Olha, tem que ser muito delicado e com paciência. Agora, vamos dar mais uma umedecidinha. E vamos tampar esse furinho ali. Esse furinho não vai tampar sem um tiquinho de massinha aqui. Paciência. É muito bom a gente estar podendo conversar um pouco, né? Porque não é só porque você está aqui no YouTube, que você está fazendo um vídeo, que não existe uma vida, né? Existe uma vida, existe uma história, existe uma... Várias experiências, né? Olha só. Tem um mapa aqui. Meu Deus, mas falta muito ainda, gente. A massinha não vai dar para tudo. Mas com certeza eu vou comprar outra e vou terminar. Para deixar a panela... Eu estou fazendo um fundo novo para essa panela aqui. Um fundo novo. Estamos com 13 minutos e 20 segundos de vídeo. E eu provavelmente vou mostrar para vocês ela toda pronta, mas eu não vou mostrar terminando de colocar a massa, né? Aqui, vamos fechar tudo. Deixa eu ver se tem mais algum buraquinho. Aqui também tem mais um. Então, gente, olha. Quanto custa uma panela dessa aqui? Muito dinheiro. Provavelmente uma desse tamanho aqui, mais de 200 reais. Então, foi 10 reais isso aqui. Na verdade, eu não gastei. Eu ganhei, né? Com Duripox. Mas se eu fosse comprar com 20 reais, eu ia consertar a minha panela para poder fazer o meu sabão. E também, né? Se eu quisesse cozinhar nela, eu também posso. Porque sabão lava, né? Sabão limpa. Então, amores, eu vou fazer tudo que der aqui e eu volto com vocês, eu não sei depois de quanto tempo, com a panela já terminado o serviço. E a panela já seca. Daí, a gente vai pôr ela no fogo. A gente vai fazer uma receita, né? Usando. Não digo nesse vídeo, mas para não ficar muito longo. Mas a gente vai estar usando ela. Mas eu vou mostrar para vocês. Ela sequinha, ó. Ela tem que tampar todo e qualquer buraquinho que tiver. Para o serviço ficar bem feito. Tá bom? Então, é isso aí. Foi muito bom ter conversado um pouco com vocês. Espero que vocês me aturem, né? Nesse nosso bate-papo e conserto de panela. E as amigas que estão aí com depressão, desanimada. Não desanima, não. Se anime. Lute. Lute pelos teus sonhos. Vale a pena viver. Vale a pena lutar. Posso dizer para vocês que eu tive muita depressão. Ainda às vezes, ainda me acontecem aqueles momentos de tristeza, choro. Mas eu tenho um cara que vive comigo. Se chama Jesus. Ele me apoia. Ele me dá toda a ferramenta que eu preciso para dar um sorriso e dizer para vocês. Até a próxima loucurinha da Rosleite. Porque ele está comigo. Então, bora lá. Vamos viver? Vamos continuar lutando? Continuar dando um sorriso? E dando esse suspiro que a Rose deu agora? Eita! Agora eu falei comigo mesmo. Amores, muito obrigada. Então, quando estiver durinha, nós vamos voltar. Provavelmente de três a cinco dias. E vamos... Nem que seja ferver uma água só nela para ver como é que ela reage. Tá bom? Obrigada. Deixa aquele joinha. Bora se inscrever nesse canal. Até mais. Oi, amores. Olha só como ficou. Ficou feia, tá? Ficou feia. Aqui ficou amarelinho. Sabe por quê? Eu fui querer fazer um teste antes do tempo. Ficou... Hoje fazem oito dias. Meu filho passou uma lixa fininha. Olha. Isso aqui provavelmente já ia virar um furo maior. Aqui os furinhos que estava tendo. Então, nós fizemos aqui um fundo novo. Usando o Burapox. Olha só. Então, eu vou pôr um pouquinho de água aqui para que vocês vejam que não está vazando. Tá bom? E já vai ver vídeo usando ela consertada. Para a gente estar mostrando que o negócio funciona. Já volto aí. Olha. Tem água dentro. Já coloquei água. Olhem. Agora eu vou passar minha mão aqui debaixo. Ó. Agora eu preciso tirar essa água daqui para que vocês vejam que não está vazando. Que não tem como, né? Deixa eu olhar aqui debaixo. Nenhum foquinho de água. Olhem. Sequinha. Estão vendo? Nada, 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 nada. Sequinha. Então... O próximo vídeo já é ela sendo usada. Para a gente estar fazendo alguma coisa aqui. Tá bom? Mas, como vocês já sabem, essa é a minha panelinha. É para sabões. Eu só uso para sabão. Aqui nunca vai comida, tá, gente? Se quisesse também poderia usar. Porque é lavável, né? Sabão. Mas essa aqui é só para sabão mesmo. Tem muitas outras panelas ali. Para estar usando dentro de casa, né? E tem as do fogão a lenha, que vocês já viram, né? Panela de ferro, tá? Beleza, amores? Deixem muitos joinhas, então, aí para o nosso vídeo, para o nosso conserto. Não ficou... Agora molhou porque eu passei a mão aqui, tá? Não ficou linda, maravilhosa? Mas, assim, a gente reciclou. Mais uma vez, ela foi reciclada. Isso é inoxo muito bom. Então, a gente tem que fazer isso. Não se joga fora. E muito obrigada a vocês, minhas amadas seguidoras aqui do canal Rosileite, que aconselharam a consertar a panela. Essa panela, eu estava triste, porque eu não sabia como. Aí assisti alguns tutoriais aí de como consertar. E fiz do meu jeito, Rosi, loucurinhas de ser. Tá pesada. Então, tá aí. Nossa panela tá consertada. Obrigada, meus amores, por terem assistido o vídeo. Compartilhem, porque as mulheres também podem. Mulheres podem e devem consertar também. Não é um bicho de sete cabeças. Valeu? Beijos. Deus os abençoe. E até a próxima loucurinha consertante da Rosileite. Valeu. Tchau, tchau.